Hoje temos o diário do bebê de um ano e quatro meses. Estamos de volta, vou fazer assim, de quatro em quatro meses, até ele completar dois anos e depois vou ver o que eu faço. Continuo, separo, escreve aqui pra mim, quero saber a opinião de vocês, o que vocês acham. Então vamos lá, ele tá com 84 centímetros, já não é mais um bebê. Tá com 11,2 quilos e tá super pesado, não aguento mais ele muito tempo, porque eu tenho seis hérnias cervicais de disco e três lombares. Tô até treinando com ele subir escada, ele subir sozinho, pra não subir escada com ele na hora da soneca da tarde e na hora de dormir à noite. E tô treinando com ele também na hora que eu vou trocar ele, a fralda, e andando com ele de mãozinha dada, porque na rua eu percebo que ele, como em casa ele fica solto, não tá acostumado a andar de mão dada, na rua ele quer fazer o que ele quer, quer soltar de mim, então também treino ele a ficar obediente, segurando a mãozinha, andar de mãozinha dada. O marco do um ano pra cá foi o quê? Ele começar a andar, né? Gente, ele não só está andando, como está correndo tudo. Ele adora correr, eu acho que a profissão dele será maratonista, porque ele gosta de correr, ele corre essa casa inteira, adora dar volta, e a felicidade dele é correr, nunca vi igual. Ele começou a andar com um ano e treze dias. Ele já tá com todos os dentinhos da boca, foi muito difícil esse crescimento do dente, ele sofreu bastante, mas o colar de amba ajudou muito, já falei sobre o colar de amba aqui no canal, se você ainda não assistiu, vou deixar um link aí na tela ou na descrição do vídeo, tá? Outra coisa que eu fiz esse mês, com um ano e quatro meses, foi tirar as mamadas da noite. Ele até duas semanas atrás, ele ainda acordava de duas a três vezes à noite. Eu tentei com oito meses, que falam que é o ideal, e tentei com um ano também. Só que o meu coração de mãe não aguentava, eu li dois livros, e não aguentava, porque todos os livros falam que tem que deixar chorando, tem um tempo certo, né? Mas eu não aguentava. Só que com um ano e quatro meses, além de eu estar muito cansada de acordar as noites, apesar do Michel me ajudar, ele viajou, ficou duas semanas viajando, eu fiquei direto com ele, todas as noites fiquei muito cansada. Aí eu fui dar aquela lida nos livros, e também percebi que ele já faz manha, que ele se joga no chão, que ele chora, aí se eu der o que ele quer, ele para de chorar, então ele já sabe jogar comigo. Então, eu comecei devagar. Primeiro eu tirei a última mamada, para sentir ele, ver como que ele estava, porque ele estava alimentado, ele comeu o dia inteiro, tinha mamado duas vezes durante a noite, então eu tirei a última mamada. Consegui. Consegui. Aí no segundo dia, o que eu fiz? Eu tirei a primeira mamada. O livro fala para, quando ele começar a chorar, deixar chorar três minutos. Aí o coração de mãe fica como, né? Você conta no relógio três minutos. Aí faltando segundos, você está já na porta para abrir, para acudir, né? E quando você for lá estar com o seu bebê, eu estava dando água, porque eu sinto sede à noite, eu não quero que ele fique com sede, né? Se ele tivesse sede, aí eu dava água, mas ele cuspinha, ele não queria água. E dar pouca ajuda. O que é pouca ajuda? Por exemplo, ele gosta, eu dava chupetinha, né? E ele gosta de uma mãozinha, assim, ó, no olhinho. Ele adora. Ele acalma. Às vezes eu boto no peitinho. Aí ele segura a minha mão. Às vezes eu boto na barriga. Às vezes ele vira de lado, eu boto só nas costinhas. E ele acalma, assim. Essa chupeta foi... Ajudou bastante também, porque tem um ursinho. E é bom a criança ter um bichinho, assim, para se apegar. Porque senão ele só pega a gente, só pega a mamadeira. E essa chupeta chegou no terceiro dia. E ajudou bastante. Depois que você for lá, depois dos três minutos, se ele chorar novamente, ele acalmou. Aí você sai. Aí ele chorou de novo. Você tem que esperar cinco minutos. Aí você vai lá, dá pouca ajuda mais uma vez, para mostrar para ele que você está com ele. Que ele não está sozinho. Que você não sumiu, entendeu? Assim como se ele fizer birra. Não é para você deixar ele chorando e sair. Ele tem que ver que você está lá para ajudar, mas que você... Você não pode rir, né? Mas que você está... Não está gostando daquela situação. Tem que esperar, tem que mostrar. Solícito, entendeu? Se ele chorar, se ele se acalmar depois de cinco minutos e você sair, ele voltar a chorar, tem que esperar dez minutos. A primeira noite que eu só tirei a última mamada foi tranquilo. Demorou uns 20 minutos só, tudo. A segunda demorou 40 minutos a primeira... Tirar a primeira mamada. Eu sei dos minutos porque tem um mobile no quarto dele que depois de 20 minutos para e eu liguei ele duas vezes. Então eu sei que a segunda noite foi mais complicada. Demorou 40 minutos. Mas assim, ele voltava a dormir e do nada voltava a chorar. 15 minutos depois, entendeu? Aí a terceira noite demorou só 20 minutos. A quarta noite demorou 15 minutos mais ou menos e na quinta ele já não acordava mais. Pela glória do Senhor. Gente, eu sei que é ruim. Deixa o filho chorar. Eu ficava com o coração partido. Michel, ai eu vou lá, ai eu vou lá. Michel também não aguentava. Mas isso, gente, é para a nossa qualidade de vida. Imagina, um ano e quatro meses, eu não sei o que é dormir uma noite, assim, uma semana completa. Meu sono é quebrado. E a mãe, que não tem ajuda do marido, não tem ajuda de ninguém, pode ter problemas seríssimos. Pode entrar em depressão. Então, pensa um pouquinho na balança, se não é bom você sacrificar cinco dias, às vezes uma semana, tem criança que demora três dias só, para você ter uma qualidade de vida. E seu filho aprender a ter disciplina, porque não deixa de ser uma disciplina, né? Começar a criar uma disciplina. E horário, regras, tá bom? Fome, ele não tem, porque ele come, se ele come bem o dia inteiro, não tem porquê, ele está alimentado. Uma dificuldade desses quatro meses, que eu ainda não consegui, foi água. Ele não gosta de água. Já troquei todos os copos, tentei em vários copos, gastei um dinheiro. O que eu não gastei com uma madeira, eu gastei com um copo. A última, que eu estou tentando, é esse daqui. Mas ele não gosta de água. Já tentei de todas as formas. E o que eu estou fazendo, para ele beber líquido? Ele gosta de leite, né? Então, eu coloco seis OZ de leite, vou botar aí na tela, quanto que é em ML. E coloco um scoop e meio a dois só de leite, para enganar ele e ele beber líquido. Uma dica aí, para você, se o seu filho tem o mesmo problema. Outra coisa também, é a fala. Com um ano e três meses, ele devia estar falando três palavras. E, ele não fala, quase, com um ano e três meses, ele não falava nada. só ear, que é orelha em inglês. E agora, ele fala assim, a gente, ia, ia, ele fala, ioiô, ele repete algumas coisas. Mamãe, papai, ele não fala. Às vezes, faz um papá, mamá, mas muito raro. Se a gente ficar insistindo muito, ele não repete. Mas, finais de música, ele quer repetir, ele se interessa. A Fono dele, falou, que isso pode ser confusão de línguas, né? Porque, às vezes, eu botava, a televisão em inglês, porque aqui, só o YouTube, que é português, né? Ela falou para a gente escolher uma língua, que é o português, claro que a gente vai escolher, na escola, ele vai aprender inglês muito rápido. E só colocar português, na televisão, ou em qualquer lugar, para não confundir ele. Outra coisa também, que a Fono Elane, um beijo, obrigada pela ajuda, falou que, às vezes, ele deve estar preguiçoso, porque a gente sabe o que ele quer, a gente entende tudo, o que ele expressa, então, pode ser preguiça, porque a gente dá tudo de bandeja, tem que falar tudo o que a gente faz. Por exemplo, quer água? O que é isso aqui? Água. Você quer leite? Toma leite. Quer sair? Sair. Vamos sair. Quer? Fecha a porta. Porta, porta. Às vezes, ele fala isso também. Por exemplo, desce, ele fala S. Fechar, ele fala Echa, Echa, Echa. Algumas coisas assim, ele repete. E ela também pediu para a gente comprar essa mesinha, para ele brincar, para aumentar a interatividade com ele. Lápis de cor. E o lápis de cor, gente, tem que ser grosso, ó. Vocês conseguem ver? Ele não é normal, ele não é fininho, porque ele ainda não tem a pegada tão precisa. Não sei falar o nome técnico que ela falou para mim, mas o grosso é melhor para ele pegar e manusear. E eu li bastante também sobre o assunto. E a gente tem que ler muitos livros, pegar figuras assim como essa. isso aqui é um outro livrinho. Mostrar, falar girafa, para ver se ele repete. Elefante, mostrar, entendeu? Peixe, peixe, repetir várias vezes. Entendeu? Tem vários livrinhos assim que você pode interagir com o seu filho. E brincadeiras também que vão aumentar, por exemplo, esses cubos aqui. Você pode, aqui tem várias formas, né? Quadrado, vermelho, verde. Aqui tem o número 3. Várias coisinhas, tem um bichinho, coruja. Esse aqui é o quê? A ovelha. Para aumentar o vocabulário dele, que mesmo que ele não entenda, ele vai guardando se você for repetindo. Um, dois, três, quatro. Bota isso aqui em cima. Bota isso aqui. Bota. Aqui. Ih, caiu tudo! Caiu tudo! Ele ainda dorme uma hora à tarde. Teve uma época que eu tentei diminuir para meia hora, para ver se ele dormia a noite inteira sem acordar, mas não deu certo, então eu voltei com o soninho dele da tarde de uma hora. Se ele dormir mais de uma hora, ele só vai dormir 11 horas da noite, então não pode passar de uma hora, dá uma hora, a gente acorda ele. E, gente, é tão gostoso. Quando ele acorda, ele fica deitadinho no meu colo, ele quer um chamego, ele demora para acordar, e eu aproveito para chamegar, né, o filho. E às vezes eu vejo que ele está brincando, gosta de brincar sozinho, e do nada ele quer ficar comigo, quer me agarrar, quer pular em cima de mim, e depois ele volta a brincar. Hum, lapso assim nele. Ele é muito carinhoso, muito doce, mas eu vejo que ele é muito ciumento também. Eu faço a unha no pessoal aqui, vietnamita, né, chineses e tal, e são homens. O rapaz que faz a minha mão é um homem. Aí tem um dia que eu fui com a Yasmin para cuidar dele, para ficar com ele, porque tem muito pó, não gosto que fique perto, né? E ele não queria ficar com a Yasmin toda hora, olhando para o cara e chorando. Por fim, tive que ficar com ele no colo. Aí ele ficou, a mão que eu estava para o rapaz fazer a minha unha, ele ficava com as duas mãos em cima da minha, com ciúme, olhando de cara feia para o cara. Gente, eu morri de rir, achei aquilo tão engraçado. Mãe é minha, hein? Que negócio é esse, você mexendo na minha mãe? Perceba também que ele fica muito tímido com estranhos, e às vezes chora e tudo. Eu não sei se é porque é só eu e ele, o dia todo, a gente não tem babá, ele não fica em daycare, que é creche, é escolinha aqui, né? Então, às vezes, ele chora bastante quando ele está com estranhos, até se enturmar, demora um pouco. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado das novidades desse mês. Escreve aqui para mim se seu filho teve alguma diferença, teve alguma coisa igual, que eu adoro saber, viu? E a gente se encontra no próximo vídeo com mais um Vida de Mulher. Até lá!